Eu vou tocar aqui pra você ouvir, olha, esses aqui, eu vou só pegar uma pasta aqui, só pra mostrar pra quem tá nos vendo, né, do que é que nós estamos falando, né, e os vídeos estão aqui, olha, eu vou até tocar aqui pra galera ver, ó, esse é um, você tá vendo aí na tua tela aí também, né, deu uma sumidinha aqui, ó, esse é um, esse pássaro aqui é de amigo seu, é seu, de quem é? É parceiro aí, né, e temos esse outro, olha, que legal, que legal, e temos esse aqui também, ó, eu, eu explicando aqui pra galera, né, eu baixei já os áudios desses pássaros aqui, e em seguida eu vou te mostrar depois do tratamento que eu dei nele aqui, eu trabalhei a tarde inteira, parceiro, pra dar um trato nesses áudios aqui que ficou show, hein, Isso aqui é só pra galera ver aqui, é, da onde que a gente vai fazer o, 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 a montagem, né, e esse último vídeo aqui, né, é também do seu amigo? Isso. Olha ele aí, ó. Aí, ó, muito bom. Sim. Bom, ó, você tá vendo aí na tua tela aí, eu vou te mostrar aqui, ó, isso aqui é o áudio, tá, isso aqui é um, isso aqui é o, o, eu vou começar pelo primeiro aqui. Esse aqui é o primeiro, ó, ó, escuta aí pra tu ouvir como é que ficou, depois do tratamento que eu dei nele aqui, ó. Ó, esse é um, ó. É, os dois ficaram muito bons. Ficou, ficou bom. Ficou bom. Qual que foi, qual, qual, o que que você fez nessa, nessa outra diferente aí? Olha, eu fiz o seguinte, eu normalizei, em primeiro lugar, é, removi a voz do, do, do parceiro seu aí que tava falando em cima do, do, do canto, entendeu? Tirei a voz dele, eu, eu usei pra você ter noção uns seis programas pra chegar nesse resultado aqui. Mas, em síntese, eu quero te dizer o seguinte, que, é, a princípio, né, o que você deve levar em consideração aqui é a limpeza do arquivo, né, tirar os ruídos, né, aquele chiado que fica ali do, do, do barulho de vento, enfim. Esse é o trabalho mais difícil, pra deixar somente o áudio do pássaro, entendeu? Entendi. Por isso que você tá ouvindo aí, que tá bem nítido, né? Você tá com fone de ouvido, você tá ouvindo melhor que eu ainda aí. É, mas a intenção era essa mesmo, de... De ouvir, é, de ouvir bem, né? E um detalhe também que eu esqueci de te falar, eu aumentei, é, nota por nota, é, o volume, Preservando o... a altura que é padrão, né? Aí, o que que acontece? Eu regularizei todas elas, pra ela ficar todas elas normalizadas, baseada na nota mais alta, que no caso é essa aqui, ó. Entendeu? Você tá vendo aí a tela aí, né? Aí, o que que acontece? Aí, depois que a gente normaliza ela, aí é feito um trabalho de limpeza, né? Esse trabalho de limpeza é que dá essa nitidez no som. Olha aí, ó. Então, na minha opinião, qualquer um que você escolher, tá legal. É, no caso eu vou deixar pra sua conta, pra você escolher. A gente deixa todas, pra ter exatamente essa variação. Pronto, então nessa aqui, essa aqui a gente deixa, preserva todas elas, né? Preserva todas elas. Agora, a gente vai pra terceira aqui. A gente vai pra terceira. A primeira e a segunda já estão reservada. Agora, a terceira, que é o terceiro pássaro, tá? Agora, esse aqui deu mais trabalho, mas eu acho que tu vai gostar também. Escuta aí. Essa ficou linda pra caramba. E essa ficou show de bola. Fechou nessas três? Fechou. Agora, vamos montar a sequência, pra você fazer a sequência e fazer o padrão, né? Com qual delas que você vai começar a montar a sequência? Aquele canto boca mole boi. Então, vamos lá. Vamos começar com quantas? Bom, na verdade, eu pensei em essa repetição aí por, no caso, 30 minutos, né? Você vai dar uma intercalada ou não? Como é que você tá pensando em fazer? Não, não. No caso, eu pensei o seguinte. Colocar essa variação, esse canto, o intervalo e... Na verdade, eu queria colocar esse canto em intervalo algumas vezes e só esse segundo canto que eu ia colocar ele por... Ele um intervalo em silêncio e ele por o segundo canto por 20 minutos e mais um intervalo em silêncio no final, entendeu? Então, então você vai querer montar, vamos supor, dois ou mais de um pendrive, no caso. Você não vai colocar... Que assim, tem muito criador que faz assim, só pra tu entender o que eu tô perguntando. Tem muito criador que eles fazem o seguinte, eles colocam, vamos supor, 10 virada, 10 caratinga. Entendeu? Isso na mesma... E pensa numa linha de tempo de 30 minutos. Numa linha de tempo de 30 minutos. Aí o cara começa com 5 de um, 4 de outro, 5 de um, 3 de outro, 5 de um, 3 de outro. E vai intercalando, entendeu? Eu entendi. Numa verdade, eu não queria intercalar dessa forma, não. Eu iria colocar só essa montagem, por exemplo, dessas 4... No caso, foram 5 notas, né? É. Por exemplo, durante 30 minutos... 30 minutos de canto, 15 de silêncio. Depois 20 minutos, no caso de intervalo de água corrente. Aí depois repetir, por exemplo, 30 minutos, giro novamente esse canto, 20 minutos de água corrente. Aí, por exemplo, aí depois de umas 5 sequências dessa, aí sim, eu iria fazer um intervalo em silêncio. Aí já mudaria o canto, colocaria o segundo canto por 20 minutos apenas, e depois mais 20 minutos em silêncio. Entendi. Mas aí no teu aparelho, como é que tu vai fazer? Tu vai colocar uma sequência num pendrive, depois tu vai estar trocando de pendrive, ou tu vai colocar tudo no mesmo pendrive? No mesmo pendrive. Ah, entendi. Então vamos lá, vamos fazer. E eu, no caso, eu tenho o aparelho, o Pássaro Professor. É, eu sei, eu sei, esse é meu cliente, esse aí eu sei. E eu te agradeço aí, meu parceiro, por confiar no nosso trabalho, no nosso produto aí, que graças a Deus tem dado muito resultado aí Brasil afora aí. Eu vou então... O meu curiós mesmo, eu, quando eu adquiri, adquiri ele pardo, e eu continuo o encarte nele, no Pássaro Professor, e aí tem o canto perfeito. Ficou ruim o Pássaro? Não canta nada? Não, tem o canto perfeito. Tô brincando contigo. Não, mas eu sei, eu sei. O meu aparelho, modéstia à parte, ele é bem simples, pra quem, né, tem muitos aparelhos bons aí no mercado, né? Eu não falo mal de marca nenhum aí, não. Tem muito aparelho bom, muito bom no mercado aí. Mas o meu, ele se destaca pela simplicidade e a funcionalidade dele, né? Ele, sempre que eu converso com meus clientes aí, eles falam, olha José, tem aqui o meu aparelho. Ele sempre tem um relato de um pássaro bom que ele conseguiu encartar. Eu vou fazer, então, essa primeira, então. Vou colocar 30 minutos de canto, desse canto aqui. E colocar 15 minutos de água de rio, que é isso que você quer? 20 minutos. 20, né? Então, vamos lá. Vou fazer isso agora. Aí, no pássaro professor, tu vai colocar esse arquivo dentro do pendrive. E o outro que eu vou fazer agora, tu vai colocar também o arquivo dentro do pendrive. Aí, ele vai tocar esse. O próprio pássaro professor, ele vai trocar. Quando terminar, né? Ele vai fazer toda a linha do tempo. 30 minutos de canto. Vai fazer os 20 minutos de água de rio. E, em seguida, ele vai começar a tocar o outro canto que fica numa fila, entendeu? É assim que ele vai funcionar. Sim, entendi.